A ProAIS foi criada na gestão do professor Minudo e do professor Aguila com a finalidade de desenvolver uma política estudantil para melhor atender nossos alunos. A ProReitoria tem em Rio Branco a Diretoria de Apoio Estudantil, temos a Diretoria de Desenvolvimento Estudantil e o Gabinete. Em Cruzeiro do Sul nós temos uma equipe para dar apoio ao gabinete, às duas diretorias e ao núcleo de apoio e inclusão, em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco. Temos também o restaurante universitário em Rio Branco e também em Cruzeiro do Sul. A DAE é a Diretoria de Apoio Estudantil, essa é uma diretoria bem ampla dentro da ProAIS. Ela é responsável por pensar todas as políticas públicas voltadas para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É uma diretoria bem ampla, porque ela cuida do restaurante universitário, do processo seletivo de bolsas, do pagamento e também do NAE. A DDE trabalha junto com a ProAIS, a Política de Assistência Estudantil, também junto com a DAE, mas especificamente com os alunos pró-inclusão, bolsistas pró-inclusão, que são os cotistas. Além de ter essa bolsa, que é um auxílio financeiro, para que eles se mantenham no ensino superior, sem ter a necessidade de sair do ensino para poder se sustentar fora, além disso, eles têm um suporte acadêmico mesmo, através do programa de tutoria. A ProAIS, ela começa a atender às 7 horas da manhã e vai até às 19h30. O aluno começa a chegar na universidade 7, até às 19h30 a ProAIS está aberta, tanto aqui como em Cruzeiro do Sul também. Legenda Adriana Zanotto